Você sempre surge em minha mente Sempre você e ninguém mais É de você que eu me lembro Sempre você e ninguém mais E ninguém mais E ninguém mais Eu sempre tento e não consigo Então às vezes quando a noite chega Eu fico só comigo mesmo E só me resta saudade como companhia Como companhia Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Você sempre surge em minha mente Sempre você e ninguém mais É de você que eu me lembro Sempre você e ninguém mais E ninguém mais E ninguém mais Você diz que não me quer mais E que agora eu sou seu grande amigo Você me quer só a metade Mas pra mim você está Em toda parte Em toda parte Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Eu não consigo Eu vou fazer o iê, iê, iê Eu vou fazer o iê, iê, iê Eu sou o rei do pão que emprega